Boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo Stoner, sou engenheiro mecânico, trabalhei 32 anos na Petrobras, como eu estava comentando ainda há pouco. Antes disso, fui professor durante 11 anos. E depois que eu saí da Petrobras aposentado, eu fui trabalhar na ampliação da refinaria de Talara, norte do Peru. Bom, essa questão de eu ter sido professor durante tanto tempo, cerca de 25 mil horas de aula, me deu esse gosto de compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência. E particularmente, tem aquela história manjada, tinha dois pedreiros trabalhando, aí eles perguntaram para um deles, o que você está fazendo? Eu falei, Paulo, não está vendo? Estou construindo um muro. Aí eu disse, muro não, estou construindo uma catedral. Obviamente, esse segundo pedreiro, que está construindo uma catedral, ele se esmera muito mais, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu sempre fiquei incomodado com aquela questão de você estar trabalhando uma refinaria, estar fazendo, de repente, uma parada, uma manutenção de uma unidade. E como é que a solidariedade processa? Então, eu sempre procurei transmitir esses conhecimentos. Eu trabalhei há algum tempo também na operação, fui coordenador de turno. E aí, no ano passado, trabalhando lá em Talara, Talara é um povoadozinho de 10, 15 mil pessoas. Basicamente, só tem a refinaria e gravita em torno da refinaria. Lugazinho deserto, parece que você está chegando em Marte. Bom, aí não tem muita coisa para fazer, para você ter ideia. Não que eu goste, mas não tem nenhum fast food, não tem, por exemplo, um McDonald's lá. Só para ter ideia de como é o lugar. Tem um supermercado com duas filiais lá, o Plaça Velha, e só sobrava muito tempo. Então, eu comecei a preparar um curso de processo de refina. Então, eu preparei esse curso primeiro em português e agora eu estou terminando ele em espanhol. Devo lançar ainda essa semana o público lá do Peru, o público hispânico, que fala hispânico de uma maneira geral. Agora, o curso em português, do qual basicamente eu estou extraindo esse nosso papo de hoje, ele é produzido pela Udemy, né? Uma grande plataforma, provavelmente muitos de vocês conhecem. E o curso, que varre praticamente todas as unidades de combustível, purificantes, unidades de conversão, de tratamento, unidades auxiliares, processos auxiliares. Esse curso aí, ele está disponível pelo preço habitual de R$ 55,00, alguma coisa assim. Mas, durante a pandemia, a Udemy está lançando esse curso em menos de R$ 30,00, R$ 29,99. Então, quem quer eventualmente se interessar, tem esse QR Code aí, que vai ficar acompanhando todas as telas, tá? Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que você pode comprar esse curso. Que vai ser o quê? Vai ser um pouco mais completo, né? Porque hoje, o que eu vou falar aqui para vocês é sobre destilação, atmosférica e a vácuo. Vou falar do FCC, craqueamento catalítico fluido. Do hidrocracamento das unidades de cópia, cogeração e recuperação do enxofre. Mas, isso aí, você vê que são seis tópicos. O curso tem 31 aulas, tá? E, obviamente, né, não dá para eu condensar tudo aqui, né, mesmo dessas seis unidades. Então, lá está bem mais explicado, com mais detalhes e tal, ok? Então, convido a quem quiser, quem se interessar, quem achar que vale a pena, aponta a sua câmera aí, dá para o QR Code e daí você vai poder acessar. Muito bem. Vamos, então, começar a falar da destilação. A destilação começou a ter a destilação atmosférica, que é a porta de entrada da refinaria. Quando você diz que uma determinada refinaria tem capacidade de 100 mil barris por dia, por exemplo, é que a destilação processa 100 mil barris, né? Porque depois vai diminuindo, vai para o craqueamento, vai para outras unidades, etc. Mas, aqui é onde você dimensiona o tamanho da refinaria. Então, vejamos, você tem o óleo cru, fica estocado no instante. Mesmo que esse óleo cru, no processo de extração, ele passa por desalgadora, por separadores de água e óleo, ele ainda contém sais. Prejudicam o processo, são corrosivos. Então, passa por uma desalgadora, que basicamente é um vaso, onde você injeta mais água e sais para, justamente, proficiar uma separação elétrica. Passa por uma bateria de pré-aquecimento, vocês vão ver que permutadores de calor estão presentes em todas as unidades. Porque ele tem sempre a preocupação de você economizar energia. Então, você vai levar o produto para o forno para aquecer, mas se você já puder pré-aquecer, e como? Aproveitando que os produtos que saem, eles saem quentes. Então, você troca o calor dos permutadores para você resfriar o produto, que não é interessante você estocar um produto muito quente, além da questão de maior risco e tal. Tem a questão de perdas por evaporação. Então, você normalmente faz esse intercâmbio térmico nos permutadores, a carga já entra previamente crescida no forno, do forno vai para a torre de destilação atmosférica. Então, você tira do topo GLP, você tira nafta, gasolina, querosene, diesel, e aqui embaixo óleo combustível. Sai aqui, eu estou falando da destilação atmosférica, sai aqui o resíduo atmosférico vai para a destilação a vácuo, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, ok? Galera, eu aqui estou só vendo a apresentação, não estou vendo, não estou acessando aqui o bate-papo nem nada, por favor, galera aí da Batlão, Thiago, Mano Mias aí, se tiver alguém com alguma dúvida e tal, claro que eu vou estar ao final disponível para esclarecer quaisquer pontos. Mas se tiver alguma coisa aí, por favor, me avise. Bom? Bom, então, eu estava falando de tênis. Basicamente, tem dois tipos de tênis. Tem um tanque de teto fixo, que é aquele tanque para produtos um pouco mais pesados. Por quê? Porque, à medida que você vai esvaziando o tanque, fica um espaço morto aqui. Esse espaço morto aqui permite vaporização e perda de produtos. Então, o ideal é você guardar nesse tanque de teto fixo, produtos mais pesados. Até você tem aqui, por serem produtos pesados, uma serpentina de aquecimento. Bom, mas muito comuns são esses tanques aí de teto flutuante. O petróleo mesmo, ele é armazenado, cru, nesses tanques. Por quê? Apesar de a gente ter ideia do petróleo como um produto pesado, realmente, mas ele tem muitos produtos leves. Então, quando você tem o teto flutuando sobre a superfície, você não tem nenhum espaço morto para você vaporizar. Então, você tem aqui, né, um contraventamento, manter a rigidez, você tem uma escada sobre o trilho, obviamente, para ela poder subir e descer. Você tem aqui o famoso selo PW, que é uma chapa mola com perfil de borracha para fazer essa vedação. E você tem um dreno, né, que chove, vai acumular água aqui. Obviamente, tem que ser um dreno articulado. Eu vou contar para vocês uma história interessante, assim, quase incrível. Esse petróleo aqui, com o passar do tempo, ele não fica assim, planinho, planinho, né? Então, acaba impossando a água, suja. Então, de vez em quando, tem que descer aqui, um pessoal fazer uma limpeza. Equipe de serbentes, né? E, uma vez, né, o tanque estava pela metade, é um dos chamados maracanãs da Redu, tanque de 550 mil barris. Cada barril de petróleo são cerca de 160 litros, né? Não dá para ter uma ideia. Ele estava pela metade, mano. E a pessoa está aqui limpando e tal. E, de repente, aqui, porque essa vedação não é absolutamente tanque, né? De repente, rompeu um fogo aqui. E foi, obviamente, circundando todo o tanque. E aí, a galera, felizmente, conseguiu fugir, né? Sair aqui pela escada. E você tem aí os canhões de LGE, líquido gerador de espuma. Isso aí que foi controlado, né? Mas, aí, nós ficamos, porra, como é que foi pegar fogo? Aí, fomos, né? Aí, foi formada uma comissão para apurar. E, aqui, na periferia do tanque, não vou dizer canto, porque eu estou acerredondo, né? Aqui, na periferia, tinha uma garrafa de água e uma garrafa de café, uma térmica de café. E aí, aquela espuma toda, a galera foi lá. Naquela espuma, próxima à garrafa de café, um cigarro, né? Pisado, mas via-se que a ponta tinha sido assentida, né? Quer dizer, agora tu vê, rapaz, a mentalidade do peão. O cara está no teto de um tanque com 300 mil barris por aí, né? Tanto que ele estivesse um pouco acima da metade. 300 mil barris de petróleo, o cara vai, toma um café e acende um cigarrinho. Cara, doideira, né? Bom, então, está aí o tanque de teto flutuante, tá? Então, esses tanques são os que armazenam o óleo que vai, então, para a destilação, passa pelo perguntador de calor. O perguntador de calor é um local onde você consegue fazer a troca térmica de dois fluidos sem misturar. Você tem um fluido que entra por aqui, passa por um feixe tudo lá e retorna. E você tem um fluido que entra aqui pelo cacho. Você tem aqui umas chicanas que têm basicamente uma dupla função. Tanto elas aumentam o tempo de residência, fazendo com maior tempo de troca térmica, como também aumentam a turbulência. E, você sabe, né? Que aumentando a turbulência, você favorece a troca térmica. Então, é nesses perguntadores aí que você já vai pré-aquecendo a carga que vai para a destilação. Esses feixes aqui são, normalmente, diversos tipos de perguntadores, tá? Eles são removíveis e você faz a limpeza deles com hidrojato. Faz um hidrojato interno dos fluidos e um hidrojato externo. E aí, você pré-aquece a carga e aí a carga pode ir para o coração da limpeza, o forno. Aqui à direita, nós vemos um forno cilindro com tubos na vertical, que já está bastante em desuso. E aqui, um forno mais convencional, no formato de uma caixa, um paralelo epípedo, basicamente. Aqui, a chaminé e esses dutos aqui, já já eu vou explicar o que eles significam, para que eles servem. Daí que você vai aquecer a carga, você aquece essa carga até, no máximo, cerca de 370, 390 graus. Porque, se você aquecer mais, o que vai acontecer? Você vai propiciar a formação de um coque, que é ruim, você pode acabar obstruindo. Aqui, você tem uma visão um pouco melhor, né? Essa região daqui, ela é chamada região de radiação, porque ela vê a chama. Então, o calor aí é transmitido por radiação. Quando você chega aqui nessa parte superior, essa já é a zona de convecção. É por onde estão passando os gases de combustão, que ainda tem bastante energia, tem bastante calor. Mas, esses tubos aqui, já não veem mais a chama. Então, eles são tubos aqui da zona de convecção. E aí, esses tubos, normalmente, são ou aletados, ou pinados, para aumentar a superfície e favorecer a troca-terra. Então, aqui, passa o nosso cru, se aquece. Aqui, você vê um detalhe aqui, desses fornos. Habitualmente, os fornos, de um lado, eles são unidos, os tubos, por curvas. E, do outro lado, por cabeçotes. Aqui, um cabeçote. Esse cabeçote aqui, cada um desses dois estão unindo o tubo aqui. Tem aqui, como se fosse uma rolha, presa por um parafuso, uma castanha aqui. Por que cabeçote? Porque é para você, numa parada de manutenção, poder abrir, fazer uma inspeção interna, eventualmente, fazer algumas intervenções, como eu vou mencionar daqui a pouco. Fazer uma turbinagem, uma remoção de corte. Então, habitualmente, de um lado, nós temos curvas. Do outro lado, nós temos cabeçotes. Aqui, você tem uma visão da parte inferior do forno. O forno, ele não é apoiado sobre estômago, ele é apoiado sobre pilares. Que é justamente para você ter acesso a esses queimadores. Tipicamente, os queimadores são, pelo menos, bicombustíveis. Trabalham com óleo ou com gás. O gás é melhor, é mais limpo. Mas, muitas vezes, tem que se trabalhar com óleo. Quando você trabalha com óleo, o óleo entra aqui. E você tem, também, o vapor de atomização. Que é para quê? Para fazer o spray. O óleo, se você vir com chapariz de óleo, não queimaria adequadamente. Teria dificuldade de se misturar com o ar, para propiciar uma melhor chama. Então, você tem o vapor de atomização, que faz o spray. Aí, você tem aqui uma entrada de ar, que já sai o spray, né? Passa pelo... Gerando, então, a chama aqui. Normalmente, você tem 12, 20 de cada forno, né? Agora, você pode queimar gás também. Se você queimar gás, aí você não precisa do vapor. Você entra com o gás diretamente aqui, tá? Tem uma chama mais limpa e tal. Ok? Esse detalhe que você vê aqui é o que nós chamamos de janela de explosão. É uma janela relativamente grande, com 80 por 80 centímetros, mais ou menos. Refratada, ela é pesada. É chamada de janela de explosão. Por quê? Eventualmente, você pode ter uma falha de operação. Os amassaritos podem se apagar e, quando você tentar reaceler, pode haver o contato do gás, ou do óleo combustível vaporizado, com algum fogo quente e ter uma explosão, um fogo descontrolado. Então, isso aqui é justamente para aliviar a sobrepressão que se forma nessa explosão. Daí, o nome janela de explosão. Além da janela de explosão, que fica lá no topo, você tem a janela de inspeção, que são menorzinhas. E que o operador vai e levanta para ver como é que está a chama. Porque é muito importante você controlar aqui essa chama. Ela deve estar sempre alinhada. E é por isso que você tem o acesso por baixo. Para você poder fazer um alinhamento queimador. que esses queimadores começarem a lamber, a chama começará a lamber os tubos, você vai tender a formar coque, o que pode gerar problema. E eu vou discorrer sobre isso daqui a pouco. Essa é a vista que temos lá, interno do fogo. Obviamente, ele é todo revestido com refratário. E aqui eu vou explicar para vocês, lembram que lá no início eu mencionei, que eu ia explicar o que são aqueles dutos. Bom, imagina que você tem um forno simples, chamado forno sem nenhum pré-aquecimento. O que vai acontecer? Você vai, tem os queimadores que vão aquecer e vão aquecer o produto que está circulando nos tubos. Só que o ar que participa dessa combustão, ele é um ar frio. Então, parte da energia gerada se perde no processo de aquecimento desse ar. Então, se você conseguisse ingressar com o ar já aquecido, seria melhor. E para isso existe o PAF, o pré-aquecimento de ar de fornos. Basicamente é o seguinte. Você tem a combustão aqui, sai os gases de combustão, só que você tem um damper aqui. Veração, que precisa ser uma veração instante, mas que faz com que essa corrente de gases da combustão se desvie. E aqui você tem uma colmeia rotativa. Tira lentamente. Os gases passam por essa colmeia, obviamente aquecem essa colmeia, e como ela vai girando, quando ela passa para o outro lado, é onde está ingressando o ar. Então, o ar recebe aquele calor que ficou armazenado na colmeia, e ele se aquece, de maneira que você entra com o ar frio e entra no forno, propriamente dito, com o ar já quente. E o gás de combustão, que estava quente, vamos dizer que saia frio, mas já cedeu boa parte da energia térmica para esse ar que está entrado. Então, esse esquema aí te permite uma economia muito grande de combustível. Vale a pena o investimento, você dotar as formas da umidade com esse sistema de pré-aquecimento de ar, que também existe para a caldeira também. Ok? Então, você vai ver que na refinaria, qualquer indústria que depende muito de energia, você vai fazer de tudo para economizar energia, que é o teu maior custo. Muito bem, aquela corrente aquecida, ela vai para a torre, para a torre fracionadora. E aí o que acontece? Você tem aqui pratos, bandejas. Bom, à medida que você ingressa com o produto aqui embaixo, obviamente, já não está mais no forno, à medida que ele vai subindo, o que vai acontecer? Ele vai perdendo calor, ele vai resfriando. Então, imaginemos, por exemplo, que aqui nessa área, em uma dessas bandejas, vou chutar uma temperatura, digamos que aqui o fluido esteja a 90 graus. Então, todos os componentes do petróleo, todos os hidrocarbonetos, cujo ponto de ebulição, e, portanto, condensação, na medida que se resfria, é de 90 graus, ele vai ficar nessa bandeja. Produtos que têm pontos de ebulição maiores de 90 graus vão ficando para baixo. E os produtos que têm pontos de ebulição menores de 90 graus, eles vão passar, vão para cima. Agora, note, quando a gente fala de gasolina, querosene, diesel, nervo de GLP, não são compostos puros, são escuras de hidrocarbonetos. Então, vamos pegar, por exemplo, uma gasolina que vai num C5, 5 carbonos, então, C9, por exemplo, 9 carbonos. Então, nessa bandeja aqui, você vai ter, por exemplo, o C9. Os produtos mais leves, C8, C7, C6, etc., vão para as bandejas de cima. Então, é um conjunto de bandejas, usualmente de 4 a 6 bandejas, que vão transbordando aqui e caem aqui numa panela. a gente chama de panela. Aí, sim, então, o conjunto de produtos gerados 4 a 6 bandejas caem nessa panela e onde você tem, por exemplo, querosene, gasolina, diesel, etc. Então, você vai, o produto vai passando por aqui. Quem tem essa temperatura de condensação, aí fica. Os mais leves continuam. Então, pelo topo sai o mais leve, que é o GLP. Muito bem. Assim é o processo da torre, da torre, perdão, fracionadora. Agora, imagine você que eu tenho aqui uma torre fracionadora. Estou tirando aqui a querosene, estou tirando o diesel, estou tirando o gasolina, etc. Só que sempre há algum arraste de produtos mais leves. Então, você aqui tem a retificadora. O que é a retificadora? Basicamente, é uma torre menor onde circula em contracorrente o vapor. E o vapor saca os produtos mais leves e leva esses produtos mais leves de volta para a torre. Então, você tem essas retificadoras que fazem com que você enquadre melhor o seu produto. Você retira os produtos leves que, na verdade, deveriam estar se formando mais acima e você leva a volta para o seu lugar mais em cima. Aí você tem essas torres de retificadoras. Falando de torres, a torre fracionadora é aquela com bandejas, com orgulhadores, campâmbulas, etc., para atender aquele processo de fracionamento, de estilação fracionada. Há outras torres que visam colocar em contato duas correntes. Por exemplo, vapor em contracorrente com um produto ou então um solvente. Tem diversos processos que usam isso aí. Então, você tem também recheios que são justamente figuras geométricas relativamente complexas para favorecer a interface entre essas duas correntes. Aqui desce e aqui sobe. Que pode ser o recheio aleatório. Você pega esses anéis rachos que eu costumo chamar e joga de qualquer jeito. De jeito que caiu, caiu. Ou você tem recheios estruturados também. Mas, tanto um como o outro, a ideia é favorecer a interface para ocorrer uma reação, uma racha, alguma coisa, entre dois fluxos em contato a corrente. Ok? Bom, eu falei que na destilação atmosférica sai o resíduo atmosférico. Esse resíduo atmosférico vai para a unidade de destilação avá. Eventualmente pode passar por alguns permutadores também. Vai para o forno. Nesse forno também você não vai passar de 370 a 390 graus. Isso aí vai para propiciar a formação de corrente. E vai para a torre de destilação avá. Da onde você tira basicamente o gasóleo que é carga para o craqueamento catalítico frio que é uma unidade extremamente importante. Já vou falar alguma coisa sobre ela. e sai o resíduo de vácuo que é muito pesado. Vai para desasfaltação a propão se você estiver trabalhando para a produção de lubrificantes então vai para o coqueamento ou o coqueamento retardado que eu também vou falar ou o flexi-coque que é uma outra tecnologia. Agora por que chamamos destilação avá? Por que vácuo? vocês já pararam para pensar por que que na panela de pressão comida é cozinhada é cozida mais rapidamente? Porque todos nós sabemos que a temperatura de emulsão da água é de 100 graus. Porém se você aumenta a pressão que é o que acontece aqui na panela de pressão você consegue fazer com que a água ferva a temperatura superior de 130 graus por aí e isso aí obviamente favorece a coqueção dos alimentos de forma oposta quanto menor a pressão mais baixa a temperatura de ebulição por exemplo se você eu sou aqui do Rio se você for para Teresópolis por exemplo que é um pouco mais alto você vai não sei exatamente mas se a temperatura de emulsão da água não será mais de 100 graus será de 1,5 1,3 lá no Peru onde eu trabalhei onde eu estava era nível do mar mas se você pegar a cordilheira 5 metros 100 metros e tal aí obviamente a temperatura de emulsão é bem mais baixa então o que você não conseguia na torre atmosférica na unidade de destilação atmosférica aí você vai ter calor mas qual que é o produto agora se você pegar esse resíduo voltar a aquecê-lo porém agora fizer o fracionamento em uma torre que é mantida no vácuo aí você consegue separar os produtos você não conseguiria na destilação atmosférica como você trabalha no vácuo com baixas pressões né obviamente o volume específico das correntes aumentam muito por isso você facilmente reconhece uma destilação a vácuo que os torres são mais gordinhas tem maior diângulo a questão é e como é que você gera mantém um vácuo dentro da torre muito bem aqui a velha equação de B no I conservação de energia né eu não vou falar de todas eu vou falar das que estão mais presentes no processo a energia total é igual a energia de pressão mas energia cinética mas a energia total do sistema ela é constante então o que que acontece se você aumentar a velocidade aumentar a energia cinética pra que a soma fique constante a pressão diminui e é o que acontece aqui nos ejetores são os ejetores que possibilitam manter o vácuo dentro da torre do vácuo você tem aqui uma corrente de vapor e aqui você tem uma redução de área olha a bola se você tem uma redução de área o que que acontece a velocidade aumenta e se a velocidade aumenta o que que acontece com a pressão a pressão diminui e diminuindo a pressão você consegue puxar os gases dentro da torre ok de maneira que você consegue manter o vácuo um exemplo dos ejetores é na banheira de hidromassagem né a banheira de hidromassagem é que ela forma aquelas bolhas e tal que faz aquelas caminhas fica gostoso mas por que que você forma as bolhas se você tivesse apenas uma bomba pra puxar água e reinjetar só teria a água circulando você não teria as borbulhas né então como é que se consegue essas borbulhas pode ver que quando você tem uma variaira de hidromassagem de hidromassagem de boa qualidade né é que você tem locais aqui não abertos aqui por quê? porque você tem esses ejetores então quando a água volta ela passa por uma redução do diâmetro aumenta a velocidade de pressão e aí entra o ar que forma essas circuitas tá então é assim que se consegue manter o vácuo muito bem então passamos pela destilação atmosférica passamos agora pela destilação a vácuo a destilação a vácuo ela trabalha com produtos mais pesados e portanto existe uma maior tendência a formação de coque o pessoal de refinaria tem um dito muito comum muito popular que é coque catalisa coque por quê? imaginemos que você tem aqui um queimador por alguma razão incidiu um pouquinho mais sobre o tubo aí formou um pouco de coque não seria esse coque que você vê aqui o coque ele de certa forma é um isolante térmico ele conduz menos calor que o tubo então o que vai acontecer o fluxo térmico continua chegando só que ele passa pela superfície metálica do tubo encontra aqui uma barreira isolante como ele não consegue transferir todo o calor toda a energia térmica que ele tem para o fluido o que vai acontecer? vai aumentar essa temperatura aumentando essa temperatura o que acontece? tendência a formar mais coque e os tubos ficam rubros aí é comum o operador dizer caraca o tubo está dando laranja o forno está dando laranja ou seja está havendo formação de coque então uma destilação ou seja a comissão com a vácuo tem uma campanha ela processa ininterruptamente por cerca de quatro anos mas as destilações a vácuo às vezes elas tem que fazer um pit stop uma paradinha para descoquear se esse fenômeno estiver ocorrendo e basicamente esse descoqueamento pode ser feito de duas formas ou você faz o estimer de coque que é você circular primeiro mantendo não os queimadores mas os pilotos se você manter os queimadores assim você vai acabar derretendo mantendo os pilotos assim para garantir que a superfície externa esteja bem atecida você circula o vapor lá dentro esse vapor vai resfriar em relação a temperatura externa e essa dilatação diferencial vai trincar o coque e essa velocidade de arrasto do vapor vai levar esse resíduo de coque para fora descarta eles para drenagem essa é a primeira fase que é chamada spalling só que normalmente ainda fica uma película de coque aí você injeta ar e vapor por isso o nome steam air de coque PSAD por quê? você tem coque que é combustível você tem calor e você está injetando ar então você vai queimar esse coque que se deposita aí aí o vapor para que que é? o vapor é para controlar a temperatura porque se você não controlar adequadamente a temperatura eu nunca presenciei mas já vi fotos de tubos de forno que ficaram como um macarrão cozido porque não houve um adequado controle de temperatura então esse é o processo steamer de coque para você descopiar esse é um processo steamer de coque que cabe a operação tem uma outra maneira de descopiar lembra que eu falei que habitualmente os tubos são unidos por uma extremidade por curvas e na outra extremidade por cabeçote é você na parada você sacar os tubos fecha esses cabeçotes e produzir uma ferramenta rotativa é a chamada turbinagem que vai fazendo uma raspagem mecânica no interior do tubo são básicas há outras maneiras também mas essas são mais usuais steamer de coque compete a operação e a turbinagem compete a manutenção então isso se costuma fazer numa parada de estilação a vácuo sempre se faz agora às vezes se há formação de coque você às vezes tem que interromper a campanha para um pit stop só para descopiar o fogo ok e agora nós vamos ver uma unidade altamente rentável que é o FCC craqueamento catalítico o gasóleo que é uma carga que vem lá da destilação a vácuo ingressa em um forno sempre um forno para aquecer e vem aqui para um reator o que vai acontecer nesse reator paralelamente a isso você tem um compressor de ar você tem um regenerador onde você está regenerando o catalisador utilizado nessa reação aqui nesse processo que é um símbolo de catalisador porque sempre algum catalisador se perde na Redux por exemplo o nosso FCC tinha 220 toneladas de catalisador circulando e habitualmente 12 toneladas de áreas que tem que ser repostas então tem o símbolo de catalisador para reforço esse catalisador regenerado aquecido se encontra com essa corrente aqui no reator e aí ocorre o craqueamento ou seja moléculas grandes sem muito valor comercial são quebradas craqueadas infrações mais leves e essa sim de maior valor agregado e aí vai para uma fracionadora que é igualzinho basicamente a uma que ocorre na destinação atmosférica você vai ter as bandeiras da onde você saca para o topo de GLP para o tratamento saca canata diesel querosene vai para aí no tratamento bom eu expliquei aqui de uma maneira muito singela mas vamos ver com um pouco mais de detalhe o coração da unidade que é o conjunto conversor formado pelo reator e regenerador aqui você vê tem uma vista melhor como é o interno do regenerador basicamente então vamos pensar aqui olha só aqui pela parte inferior do reator entra o gasóleo este gasóleo se encontra com essa corrente catalisadora aquecida esse catalisador ao chocar-se com essas moléculas grandes craqueia craqueando forma produtos mais leves produtos mais leves tem maior volume específico se tem maior volume específico ele tem que se expandir e essa expansão forma uma corrente aqui ascendente então isso aqui é o chamado riser mas na realidade este que é o reator as reações ocorrem aqui e aqui pelo topo vão sair porque os produtos na forma de gás só que eles estão misturados com o catalisador no catalisador tem que voltar eu não quero o catalisador nos combustíveis eu quero catalisador de volta para continuar o processo então você tem aqui normalmente seis pares de ciclone o que são ciclones eu já vou mostrar com um pouco mais de detalhe como é esse processo mas basicamente é para que os gases mais leves saiam pelo topo e aí vão para o fracionamento para gerar a NASA do diesel etc e o catalisador que é sólido apesar de ser um particulado muito fino por isso o nome que é muito catalítico fluido ele é um pó branquinho 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 que se comporta como fluido se você botar ele dentro de uma mangueira ele vai se comportar exatamente com os laços comunicantes é fluido ele se comporta como fluido tão fino que ele é e ele é branquinho mas ele enxerga aqui no final dessa reação pretinho porque ele se fortifica e forma película de coque então ele vem para cá e aqui no regenerador o que acontece isso aqui que nós chamamos de pipe grid é por onde você insufla o ar aquecido então o catalisador gasto veio por aqui pretinho e encontra corrente de ar aquecido mais uma vez temos coque na superfície do catalisador combustível nós temos ar e esse ar está aquecido então você forma um triângulo do fogo de maneira que você queima aqui o coque do catalisador limpando e já aquecendo para que ele volte aqui para continuar o processo obviamente você queimando gera gases de combustão esses gases de combustão arrastam o catalisador então você mais uma vez tem que ter aqui alguns pares de ciclones para você garantir que saiam por aqui só os gases da combustão e o catalisador regenerado fique aqui essa combustão aqui normalmente é uma combustão incompleta então ela gera muito CO muito monóxido de carbono que por vezes é queimado na caldeira de CO uma caldeira que ainda você ainda extrai um pouco dessa energia o processo de refino é todo focado em economizar energia e aí eu volto o catalisador e o processo continua agora esse catalisador que mágica tem esse catalisador diversos tipos de catalisadores mas eles normalmente são cristais zeolíticos são cristais que tem uma formação geométrica muito complexa então essa formação geométrica é tão complexa que você tem uma ideia se você pegar um grama de catalisador e calcular a área é um trabalhão né se você modelar isso aí calcular a área a superfície específica de um grama de catalisador dá 200 metros quadrados então dá pra você ver como essa forma geométrica é complexa e essa forma geométrica é que em nível microscópico permite a quebra ele vem aquecido né aí ele quebra né como realmente um agente físico ele chega dá uma torrada e quebra molécula e moléculas de memória então esse é o catalisador e aqui o que eu ia explicar pra vocês olha aqui você vê o desenho melhor como é o ciclone os gases entram aqui né aí vão turbilionando aqui em espiral o que que acontece o catalisador que é mais pesado ele é arremessado contra a parede por isso esse processo aqui é altamente erosivo então você tem que ter aqui um refratário né muito resistente refratário anti-erosivo e aí o catalisador vai né se precipitando volta e aqui saem os gases limpos na realidade em uma primeira passada ele não sai totalmente limpo então você tem aqui o primeiro ciclone e depois a gente fala o segundo ciclone aí sim você garantir né que você removeu todo o catalisador e saem apenas os gases limpos sejam no reator saem os gases que vão ser condensados e formar os produtos ou no regenerador os gases da da combustão então esse aí é o funcionamento desse ciclone essa unidade ela é muito importante porque ela pega aqueles produtos pesados e transforma em produtos novos de maior valor e obrigado então uma parada de manutenção do FCC a cobrança o mosquim está aí o mosquim trabalhou também muitas paradas de manutenção pode confirmar a cobrança é muito grande em período de prazo no parado do FCC agora eu vou falar de uma outra unidade que vem sendo cada vez mais utilizada nós ainda estamos engatinhando isso aí mas o refiro mundial é o hidrocarpeamento catalite por que se está usando mais primeiro o hidrogênio atualmente se consegue o hidrogênio geração de hidrogênio que é uma unidade super importante também mas nós não teremos tempo de ver aqui mas está no curso lembrando quem está aí quem chegou um pouco mais tarde fotográfico QR Code que você vai comprar o curso completo 31 aulas mais de 4 horas de vídeo por 29,99 promoção da UD então na geração de hidrogênio você já consegue hidrogênio a menor que o uso você tem atualmente catalizadores de alta atividade e há uma demanda muito grande de produtos leves com baixa teor de choque e outra questão são os avanços metalúrgicos e esse processo você vê que o FCC não trabalha com pressões elevadas trabalha com temperaturas elevadas o HCC ele trabalha com temperaturas elevadas e pressões elevadas então o avanço metalúrgico por exemplo os reatores do HCC eles habitualmente são feitos de aço cromomolibênio vanádio e tem espessura de parede frequentemente superior a 25 centímetros imagina 25 centímetros de aço e isso por causa dos avanços metalúrgicos por causa do vanádio o vanádio que permitiu essa redução de espessura que se não se fosse a cromomolibênio a espessura teria que ser maior o vanádio que permitiu e são poucas indústrias no mundo que fabricam esses reatores de hidrocaracalí quando eu estava no projeto da refinaria para ele eu participei de uma missão visitando Japão e Coreia e outros colegas visitaram a Itália que é onde você tem esses energias que produzem esse tipo de reto muito bem e quais são as vantagens do índio do craqueamento primeiro alto rendimento em NAP dizem que são produtos top produtos também muito GLP ou seja ele produz muito produto leve ele faz craqueamento ou seja gera produtos mais leves e faz o índio no tratamento que eu já vou falar daqui a pouco o que é o índio tem maior flexibilidade de carga trabalha com algumas cargas por exemplo que o FCC não consegue processar e tem flexibilidade de produtos também você consegue ajustar conforme temperatura catalisadores não o mercado está demandando mais diesel você consegue fazer essa e admite carga sobre o alto teor de impurezas não ele dá uma unidade cara difícil montagem mas vale a pena e por que que se faz a hidrogenação imagine aí uma molécula grande de carbono tá essa molécula aí eventualmente tem triplas ligações tem duplas ligações essas triplas e duplas ligações são mais frágeis que essas ligações silvias então elas são muito suscetivas de se romperem e entrem os vilões que são principalmente o chofre o nitrogênio mas o oxigênio né pesadinho que tal pra vida mas ele também é um contaminante em termos de hidrocarboneto composta organometális então esses os vilões só estão esperando aqui uma ligação dessa quebrada então o que que você faz o hidrocraqueamento o hidro tratamento né é você através de catalizadores fazer com que essas duplas e triplas ligações se rompam sim mas que sejam ocupados pelo hidrogênio aqui com a cara de anjinho né bom mim aí você tem uma cadeia saturada de hidrogênio e essa aí ela não tem contaminante não tem chofre não tem hidrogênio então por isso que é importante então o hidrocraqueamento craqueia gera produtos mais leves e já gera tratados porque do FCC você consegue correntes mais leves sim mas essas correntes tem que ir por outro e no tratamento HVT de diesel agora como é que funciona basicamente entra a carga essa carga recebe uma adição aqui de hidrogênio bastante hidrogênio passa pré-aquece vai para o forno e do forno vai para o tal reator que eu falei que tem mais de 25 centímetros de espessura porque aqui a pressão é muito elevada e a temperatura também e aqui você tem leitos de catalisador um reator de leito fixo interno lembra do FCC que eu falei ainda há pouco no FCC o catalisador se movimenta ao longo do processo ele acompanha o produto depois ele separa volta para o generador volta para o mas ele está se deslocando ao longo do produto aqui não o catalisador ele fica fixo num leito e aí o produto passa por dentro desse catalisador e gera essas reações a hidrogenação ou seja essa quebra dessas ligações e o hidrogênio que pode esforçar é uma reação muito exotérmica libera muito calor por isso você tem que ter aqui entre esses leitos aqui a injeção de hidrogênio em frio que é para controlar a temperatura da acileração que costumamos chamar de quente ok e aí saiu vem para um resfriador do resfriador vai para um vaso por onde pela parte inferior sai a corrente saqueada e pelo topo sai o hidrogênio que vai para o compressor e volta para o processo na verdade tem aqui também parte do hidrogênio se perde também porque ele entrou aqui nessa corrente hidrocracateada então você tem que ter sempre uma reposição de hidrogênio aí volta aqui e prossegue o ciclo e essa corrente hidrocracateada são diversos compostos mais leves já sem contaminantes mas ainda compostos bem diversos então eles tem que ir para uma fracionadora e aí o processo é basicamente o meio da destilação do FCC é separar com base na temperatura da e dos produtos as unidas GLP a diesel querosene etc basicamente esse é um hidrocracateamento catalítico ok e agora eu vou falar para vocês do coque lembram que o resíduo de vácuo já imagina o que entra no vácuo o resíduo atmosférico é denso é broso imagina o que sai do vácuo é um produto muito pesado então esse produto ele é utilizado para fabricar coque para que se utiliza a coque fabricar eletrodos abrasivos é combustível para alto fornos para carbonetáceos eletrodos de fornos elétricos etc tem basicamente dois tipos de coque o de grau a novo melhor qualidade que é utilizado na fabricação de alunos para produção de alumínio e de óxido de titânio produção de alumínio é uma indústria que requer muita energia para cada tonelada de alumínio gerado você consome mais ou menos 415 40% de corte para gerar a energia necessária para o alumínio e o grau siderúrgico ele é um redutor na meteorologia ou seja ele é utilizado na siderurgia como se fosse carbono mineral no alto forno para gerar o aço ferro agora basicamente há dois tipos de coqueamento o coqueamento retardado que é o mais tradicional e o flexi coque lá na empilaria de talara está sendo construído o flexi coque na realidade você tem flexi coque em Amsterdã na Venezuela um no Texas dois na Rússia e um no Japão você tem 7 unidades de flexi coque no mundo ok pode que coqueamento retardado você tem que ver diferença o coqueamento retardado a tecnologia já está disponível não é nenhum segredo já o flexi coque é a tecnologia ExxonMobil você só pode construir um flexi coque usando o projeto ExxonMobil uma diferença importante produtos percentual em massa o coqueamento retardado gera 10% de gás 55% de líquido e 35% de cóctin de carbono já o flexi coque ele gera 34% aproximadamente de gás 65% de líquido e apenas 1,2% de cóctin mas pouco pode nem ser que você tem interesse às vezes você está trabalhando num local onde você não tem interesse em gerar cóctin vou te explicar um pouco então o coqueamento retardado você utiliza quando você tem bastante gás natural já o flexi coque como ele gera muito gás combustível você usa onde você tem escassez de gás combustível que é o caso de Talara em Talara você não tem grande disponibilidade de gás natural então você tem interesse em gerar mais gás o coqueamento retardado tem menor custo de construção mas que seja barato não é menor comparado ao custo do flexi coque são unidades custosas tem maior impacto ambiental porque o coque é um carvão preto então se você tiver que transportar para rodovia ferrovia e tal você vai gerar muita sujeira então é questão por exemplo de Talara é importante que lá como falei é uma cidadezinha minúscula e você não tem lá mercado para o coque você teria que transportá-lo até Lima e esse transporte seria caro seria poluente então lá é interesse ter o flexi coque o coqueamento retardado opera em matelada em lotes não é bem assim a operação é contínua mas é que você trabalha com o vaso depois com outro vaso você sempre trabalha com pares de vasos você pode trabalhar com quatro pares de vasos cinco pares de vasos sempre aos pares e o flexi coque é uma operação contínua o coqueamento retardado é fácil de operar e o flexi coque é uma operação difícil e instável por isso que inclusive a ExxonMobil ela fica um ano mais ou menos acompanhando a comunidade flexi coque depois que ela parte vamos ver aqui olha só o que que acontece você pega o resíduo de vaso que é uma carga pesada tá e entra com ele na fracionadora dirá você pra entrar na fracionadora eu trouxe passou não é que aqui ele vai encontrar uma corrente altamente aquecida que vai dar ainda pra tirar um gasóleo alguma na áfrica e alguns gases né agora isso você tira aqui quando você mistura com essa corrente altamente aquecida agora o forno é um produto mais pesado ainda ele vai para um forno e recebe uma corrente de vapor esse forno aqui lembra que eu sempre mencionei que nas destilações você não deve passar de 360 a 390 graus aqui você vai passar o que vai passar isso porque aqui você tem interesse em formar o corte mas por que o vapor e por que o nome coqueamento retardado eu quero formar coque mas eu não quero que esse coque se forme aqui dentro dos tubos dos fornos pra onde sair aqui no tubo então o vapor é pra permitir que o produto ainda que saia tá com tendência de formação de coque ele não se coqueifique dentro do forno ele vai para os tambores de coque e que são sempre dois e aqui ele vai então né entra aqui sim ele se solidifica e preenche esse tambor quando esse tambor tá cheio como um deles tá cheio não existe o outro como vou mostrar aqui ó aquela corrente foi entrando e foi se solidificando dentro do tambor aí você bloqueia tá cheio bloqueou esse tambor tá e você faz tá passa um sumalte aqui né pra liberar gás e também pra resfriar resfriar entre aspas né em relação a temperatura do estado e você faz aqui o primeiro furo tá com uma perfugatriz aqui você faz um furo esse primeiro furo tá já vai gerar alguma coisinha aqui embaixo que você tem vagões mas já gera aqui um pouco de coque mas depois você por esse furo você ingressa com a bomba de hidrojato tá de alta pressão 4.000 PSI e esse hidrojato vai fragmentando esse coque e aí ele vai escoando né você já tinha feito o furo você vai fragmentando aqui o coque ele vai escoando pra esse vagão aqui e cheio o vagão o vaso tá limpo e a coisa é calculada de forma que o tempo que essa operação requer pra você esvaziar o vaso seja equivalente ao tempo que o outro vaso leva para encher aí então pronto quando chegar aqui eu né coloco esse tambor aqui pra operar e retiro o outro pra fazer todo esse processo né então coqueamento retardado por quê? porque eu passo o tranforo com a temperatura mais alta para a formação de coque mesmo só que com o forro para que o coque não se forme dentro do forro e se forme sem nesses vasos aí de coque beleza? acompanhando aqui o tempo acho que vai dar né vamos falar em cogeração e vamos falar do enxogo a cogeração é a geração de vapor e energia elétrica através de caldeiras pra que se usa vapor em uma reticina cara vapor é fundamental pra gerar energia em caldeiras e turbo geradores pro aquecimento o steam tracing que é aquela tubulação de cobre que envolve as tubulações embaixo do silicato pra manter a tubulação aquecida pra que o produto não se congele não se entrega pra acionar turbinas para o processo nenhuma das torres retificadoras não era o vapor e contracorrentes então também se usa vapor aí pra segurança por exemplo se você tiver um fogo descontrolado que eu mencionei a janela de explosão um fogo descontrolado dentro do forno você tem o chamado vapor de abafamento você injeta vapor você desloca o oxigênio e aí você extingue o fogo é usado também pra limpeza e desobstrução e é usado também como já mencionei pra atomização do óleo combustível nos queimadores então em utilizações como é que é gerado o vapor existe essa caldeira aqui que eu tô falando só pra mostrar mas esse tipo de caldeira não é usado em finaria ela é a flama tubular ou seja a chama os gases da combustão passam por dentro dos tubos daí o flama tubular que tá imerso no líquido na água de maneira que por aqui saem os gases quentes e por aqui saem o vapor porém a caldeira mais utilizada é a caldeira aquatubular por quê? quais são as vantagens dela com relação a caldeira flama tubular atinge maiores pressões maiores temperaturas maior produção de vapor atinge mais rapidamente a temperatura de intervenção e tem maior eficiência até a caldeira flama tubular é mais ou menos nem botar uma panela no fogo assim que eu vou conseguir vamos dar uma olhada aqui de forma esquemática já já eu vou mostrar melhor você tem aqui lembra que eu falei do PAS pré-aquecedor de ar de forma também existe aqui para a caldeira então você entra com o ar aqui passa pelo pré-aquecedor por aquela colmeia aí vem o ar já aquecido aí encontra aqui o combustível e tem aqui a queima você tem aqui de forma esquemática a água ela entra aqui em cima só que ela vai descendo à medida que ela vai descendo e ela desce você vai ver que isso aqui é um cubículo totalmente fechado você tem as chamadas paredes de água que são paredes feitas só de tubos e à medida que ele desce parte da água vai vaporizando e aqui você tem então a formação do vapor aqui na parte inferior como aí também fica normalmente na água você arrasta alguma sujeira é também chamado tubulão de lama esse vapor que sai daqui na realidade ele entra aqui de novo para se superaquecer por quê? se você pegar vapor simplesmente e for utilizá-lo ele rapidamente vai perder calor e energia e vai começar a se condensar e condensando ele perde a eficiência térmica e pior ao ingressar em equipamentos contativos sai com turbinos etc ele vai erodir as patalhas isso é importante que ele seja superaquecido para que mesmo quando ele perca calor perca energia ele não forme condensado ok? essa é a função do superaquecedor e os gases de combustão saem por aqui passam por um economizador sempre falo tudo é pensado de forma a economizar energia combustível o que é esse economizador é a serpentina de água a água de alimentação entra passa por esse economizador antes de vir aqui para o sistema que daí ela já entra já previamente aquecida e você tem aqui o ventilador de tiragem induzida para fazer esse ar circular esses gases como estão e daí vai para a chaminé aqui por exemplo você vê aqui vamos lá esse aqui é o tubulão superior esse aqui embaixo é o tubulão inferior você vê aqui aqueles tubos porém você vê que os tubos circundam toda a caldeira de maneira que você não perde calor nenhum todo o calor gerado aqui vai ser transmitido para a água aqui você tem o superaquecedor então aqui você tem uma ideia melhor lembra que eu mencionei que é um cubículo fechado então todo o calor fica lá e é transmitido a essas paredes de água assim chamadas tubos soldados um no outro com uma letra forma toda uma carcaça envolvente quais são os níveis de vapor utilizados na refinaria para acionamento de turbina você tem vapor de alta vapor de 42 kg vapor de média vapor de 13 kg para outros você tem vapor de baixa 103,5 kg e você tem o condensado que retorna a caldeira mas são os diferentes níveis de vapor que você tem habitualmente na linha e turbinas as turbinas aproveitam a energia desse vapor você tem a turbina condensante que pega o vapor de alta e aproveita toda a energia desse vapor e ele sai como condensado daí o nome combina condensado em termos de aproveitamento da energia o combino é ótimo porém esse condensado é caro vai ter que voltar se aquecer vai ter que voltar para a caldeira etc e mais e esses outros níveis de vapor para isso são utilizados as turbinas de contrapressão que pegam por exemplo um vapor de alta e aproveitam o salto um talcito da alta para a média ou da alta para a baixa então você ainda consegue tirar né você consegue isso aí um balanço técnico isso aí um projeto difícil de ser calculado né ver quanto você já pôr para aquecimento ali bom é um balanço técnico é uma fase fundamental do estudo do projeto na refinaria então você tira aqui né o final da turbina é aí numa corrente de média e de baixa e tem as turbinas de estação que pode ser uma turbina por exemplo condensante só que ela tem uma extração intermediária então nem tudo se condensa você tira uma parte aqui que pode ser a média baixa pressão você consegue gerar diferentes níveis de pressão bom chegando agora já mais ou menos ao final eu mostrei para vocês a hidrogenação né que é extremamente importante para você remover os contaminantes e o principal vilão da história é o enxofre e o enxofre ele está muito presente na forma de H2S então por que temos que eliminar esse H2S porque ele é extremamente letal só perde quase que o ser humano né em concentrações superiores a 600 TPM leva o ser humano à morte né e um dado é o seguinte ele fede muito o estilo de ovo público tá agora se você se você tiver na refinaria e sentir o cheiro de ovo público e depois parar de sentir pode ser duas coisas pode ser que não tenha mais H2S ou pode ser que as suas marinas tenham sido anestesiadas tá por isso ele é muito perigoso quando combinado com a água ele forma ácido de churro e ataque tá queimado no flé ele vai gerar contaminantes gera chuva ácida e se for processado ele gera enxofre ou ácido sulfúrico com valor comercial por isso que se faz então a recuperação de enxofre muito bem a formação de enxofre ocorre uma série de reações na presença de um catalisador e essas reações estão mostradas aqui na verdade não é uma reação só é uma série de reações e aqui ela não está equilibrada tá só para simplificar basicamente o H2S é queimado na presença de oxigênio e gera enxofre mais ácido como é esse processo chama-se processo claus você tem aqui uma corrente de H2S que se mistura com ácido é queimado aqui em um tipo de perguntador que é o chamado reboiler o refervedor onde essa alta energia térmica é transmitida a água de caldeira gerando vapor de alta ou de média e aqui essa corrente obviamente ainda muito quente passa ainda por um permutador né onde você gera mais vapor tá está resfriando essa corrente aqui e você tira daqui enxofre líquido né note que nesse perguntador aqui você consegue sacar mais ou menos um terço da corrente de enxofre o resto os outros dois terços ainda na forma gasosa vão ter que passar habitualmente por três reatores processos interativos com o capitalizador ou seja o primeiro um terço é simplesmente a precipitação do enxofre agora os outros dois terços tem que passar aqui por esses reatores com o catalizador e cada um deles sempre gerando aqui vapor também e aí você tem o enxofre líquido né e isso resfria e aí forma aquele parte do enxofre os montanhas amarelas do enxofre agora uma outra maneira de você eliminar o enxofre é produzir o enxofre que é um processo começa de forma muito parecida você vai queimar um enxofre e um queimador o H2S até aí é simulando o processo cláudio então você tem aqui uma das reações que eu mostrei na transparência anterior já era a reação inicial final aqui é uma reação intermediária e a partir daí muda aí a partir daí você transforma esse SO2 aqui num processo de enxofre líquido e no WSA que é um processo o ExoFruit S da Houser Topso né um processo que não é Open Art é a tecnologia executária na presença de catalisador e esse SO2 é transformado em aço sucúrico através dessas reações aqui mais uma vez não equilibradas vamos ver olha como é parecido o gás sucúrico o ar queimado reboira gera vapor de alta lá gera vapor de alta ou média e essa corrente daqui que no processo Claus nos perguntadores e depois dos reatores para tirar o choque líquido ela aqui entra em um reator onde você tem catalisadores em cada um desses leitos vai ocorrendo essas reações aqui primeiro essa reação tá são reações exotérmicas que era muito calor e depois aqui você forma tá o H2SO4 que é o ácido de sucúrico como você está trabalhando com água você vem pra cá você vai resfriar ele vai carregar umidade por isso você produz aqui o gás sucúrico úmido ok então esse é o processo do WSA o H2SO4 e S vamos fazer uma comparação entre o Claus produzir e o WSA WSA pode ser repensado da outra opção não tá mas o WSA oferece melhor retorno comercial demanda menor área e menor cap que isso seja custos de capital investimento produz três vezes mais vapor que o processo Claus gerando principalmente vapor de alta enquanto o Claus gera principalmente vapor de média WSA requer menos equipamentos e é mais fácil do geral então por exemplo na Renest nós temos lá o WSA na verdade não é bem o WSA é da Raul de Tops também mas eles chamam de S-NOT porque tem mais uma etapa lá tá que é a remoção do nitrogênio ok gente então vamos lá nós vimos hoje o que? a destilação atmosférica e a barra vimos o FCC né vimos depois o hidrocracreamento aí depois vimos a cogeração e a remoção de enxoco seja na forma de enxoco seja na forma de açúcar mais uma vez eu vou abrir aqui para os comentários depois pergunto mais uma vez lembrando vocês que é aqui então falei de seis unidades basicamente né você tem lá no curso processo de refrigo aí e dentro você tem 31 diferentes aulas né e o curso que habitualmente está R$ 54,99 R$ 55 ele está sendo ofertado pela Udemy é a R$ 29,99 basta que você fotografe aí esse QR Code acesse lá ok deixou muito bacana ficou muito legal a apresentação aí primeiramente agradecer mais uma vez de estar no nosso horário aí da da plan tomando com a gente é um prazer para passar para o pessoal que está online que é abraçando também daqui a pouco você já está com a plataforma EAD funcionando vai ter bastante curso de EAD inclusive curso do Stoney e se soltar aberto para perguntas podem ficar à vontade com o Stoney tá bom estou aqui no abar o próximo curso que vai sair aproveitando aí fazer o comercial o próximo curso que vai sair é o de parada de manutenção eu fiz aquele webinar no dia 18 falei de alguns tópicos mas eu tenho um curso mais detalhado e vou lançar pela pela Ilda aqui também ok bom Fabiana excelente obrigado trabalho em parada há dois anos o que a gente foi muito É bom a gente saber O que a gente está trabalhando Deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu saber quem está falando É o Thiago Diga lá Qual o equipamento dentro da refinaria Que você entende ser o mais complicado Para descontaminação Para manutenção Olha O FCC Ele é um equipamento complicado Eu me lembro, por exemplo Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu dar um exemplo Nós fizemos uma parada de FCC Em 92 E aí nós fizemos Algumas modificações Na câmara plena Do regenerador E o projeto Obviamente não foi nada de orelhado e tal Porém Essas modificações que nós fizemos E produziram alguns problemas de rigidez Que deu Rompeu Algum ciclone Algumas trincas e tal Nós tivemos Tivemos que parar De novo Nessa parada de 92 Foram 40 e tantos dias 45 dias mais ou menos Eu era o coordenador da noite E o Maurício Guedes Que eu convivei a ser gerente executivo da engenharia Era o coordenador do ano de dia Daí quando ela parou de novo Aí nós revisamos Eu fui o coordenador de dia Foi uma parada mais curta 25 dias Mas pô Por quê? Porque a solução de engenharia Encontrou alguns problemas lá E acabou não atendendo Vou dar um outro exemplo também Por que que eu entendo Que o FCC É uma unidade complicada Em 2003 Talvez alguns se lembrem Eu que estava entrando de férias Era mês de julho Eu Quem é de manutenção sabe disso aí Eu estava Dormindo de sábado para domingo Aí Toco o telefone de madrugada O que que tinha acontecido? O FCC lá já era muito antigo Então o ciclone tem um metro e meio de diâmetro E tal São tantos pares Então Problema de sensibilização do material e tal Um daqueles ciclones desabou Do Reginaldo Caiu E ficou chacoalhando lá dentro Os operadores já falaram O que que aconteceu? Abriu um buraco Se disseram Dois metros Obviamente os gás de combustão Que se separam do catalisador Justamente pelo ciclone E mudou um buraco Ombredo Foi pela Chaminé Os operadores relatam Que a Chaminé ficou ao rumo Tão quente estava Que aquela corrente subiu E não se dispersou Nas vizinhanças imediatas Foi cair lá para o centro de Caxias Foi cair lá em Nova Ibaçu E gozado que era julho Então época de muita festa Ainda mais assim Na Baixada Feminense A região meio carente Pobre E aí estava Escura cheia A galera tomando Um piquetão Tomando uma cerveja E tal E pensou Está caindo um pozinho Gente, está nevando O que que será isso? Porra 220 toneladas De catalisador Foram para a atmosfera Aí me chamaram Aí eu fui Abrindo duas frentes Uma na refinaria Para parar O FCC Quer dizer, abrir o FCC Construir Um parque de ciclantes Para substituir E eu fiquei Na ingrata tarefa De estar atendendo O público lá Em Caxias E aí foi um gozado Porque é um trabalho De muita pressão Então O pessoal começou A varrer o catalisador Não adiantava nada Ele é tão leve Você varre E ele Se despece Cai de novo E o pior Os serventes Que a gente tinha requisitado Lá da refinaria Trabalhando com máscara Hoje em dia A pessoa só está Estava com máscara Naquela época Aí E O pão Os caras estão de máscara O pão é tóxico Foi aquele pavô geral Então eu fui na conta Tinha a pão Dessa máscara Que está criando O paura aí Na galera Aí estava Lindo que varre Não adiantava nada Começamos a lavar Aí melhorou Aí Eu fiz Energência Chamei tudo Que era empresa Que tinha caminhão Pipa Na área Para começar a lavar E Caxias Tem algumas Subidinhas Comunidades Umas morros E tal E além Além do catalisador Que tinha se depositado Tinha também Um fogo Talano Porto A cara começou A lavar O caminhão Começou a lavar O caminhão Começou a escorregar E lá embaixo Transversalmente Uma estrada Com um trânsito Relativamente alto Aí o motorista Pegou Deu um golpe Na direção Para parar No poste Beleza O caminhão parou Nosso transformador Caiu Márcio Estava lá E era dia Isso aí Isso aí foi Em 2001 2003 Eu sei que era um domingo Em que jogava Para classificação da Copa Brasil e Uruguai Aí tu imagina A fúria do povo Contra a Petrobras Caiu Você nem visita E as casas Tando branquinhas Assim por cima Pô Daí O pessoal Com medo Aí eu convoquei Um monte Entrei em contato Para a refinaria Falei Traz o médico Para cá E tal Não sei o que Mas o médico Vai atender a onde Vamos procurar a escola Aquelas escolinhas Lá de Subúrbios Em pobre Os médicos Atendendo E tal Aí Ficaram uma semana lá Quem disse Que a gente conseguia Tirar o médico Já não era mais Igual O catalisador Do pó É porque O povo viu o médico Ah, dificuldade da porra De ter médico lá Não, não Médicos tem que ficar Ficamos lá com os médicos lá Você tá ocupando o cartório Você tá ocupando o cartório Você tá ocupando o mão Ficou a joelhar no mire Aí Ficamos com os médicos lá Nos treinos Conseguimos tirar os médicos Aí vieram os donos Dessa escola Pois é, doutor A gente cedeu aí De bom grado E tal Mas olha Com a escola Mentira Com a escola Já não era todo Depósito Mas enfim Fazer o que? Aí reformamos a escola E tal Então tudo isso aí Causava por Uma falha no FCC Por isso A minha experiência Tiago É justamente No BCC Era Como vai, querida É É É Minha experiência Em termos de FCC Eu tive boas paradas Também, né Mas Tive eventos bastante ruins Bastante complexos Ok Respondi a pergunta? Estão deu sim Estão 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 Ananias Oi Ananias 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 Pode falar Você citou lá atrás Onde você estava falando De fornos Os fornos Pico do hidrojado Percorrer todo o perímetro Né Mas mantendo a proximidade Porque se você se afastar um pouco Aí já perde a efetividade Né Tá Mas a gente continua É Mas assim Hoje A gente não tem já mais muitos fornos De cabeçote Né Uma boa parte deles agora São de curva a curva Né A não ser os antigos Né É Aí depende Os fornos de vácuo Costumam ainda ter cabeçote Que é pra você ter mais opções De inspeção E de limpeza Agora Realmente Fornos de unidades Por exemplo Que não geram Coque Que não geram Muita sujeira Né Realmente Você pode botar A curva dos dois lados Tá Era justamente isso Ia ser a pergunta Né É Exatamente Ia ser a pergunta Mas assim O fato de De eu Não ter esses fornos Pro cabeçote Ter curva É porque ele queima Um produto Mais limpo É Exato Tá Então Por exemplo Nos hidrotratamentos Por exemplo Que se já está Tornado Os fornos lá Normalmente São curva a curva Tá Mas Nas destilações Principalmente A vácuo Você ainda Usa cabeçote Mesmo esses Que foram modernizados Que eles não queimam Mais óleo Mais nata Queimam gás Não Pelo seguinte Porque o problema Não é O que está sendo Queimado O problema É internamente Ao tubo Tá entendendo Obviamente Quando você Queima gás Você tem Uma vantagem Muito maior Porque você não gera Fuligem Resíduos E tal Queima muito Vai limpa Porém A questão Interna O tubo Continua Se você Estiver Processando Mesmo que Queimando gás Processando Um produto Pesado Vai haver A tendência De formação De coque E o coque Cataliza Coque Ok Ok Algo mais Agradecer novamente Você aí Por mais Essa palestra Já vamos pensar Na próxima Logo logo Perfeito Vai ser do prazer Acho que o jogo Ganha 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 associação Ganha mais visibilidade Ganha quem está Apresentando também Conhece mais gente Pode apresentar Seu trabalho E ganha as pessoas Que participam É bastante interessante Muito bacana A gente gostou Bastante E só temos A agradecer Aí você Viu Em nome da Abraplan A gente te agradece Mais uma vez Ok Muito obrigado Carlos E nos vemos Aí Breve O curso De paradas Para você Postar lá No grupo Da Abraplan Por favor Tá Com certeza Com certeza Ok Estou vendo aí Além do Mostro Tem Outras pessoas E aí Núria Tudo bem Outras pessoas Também querendo Entrar no grupo Do WhatsApp Tá Então Mostra quem eu tenho Contato É fácil Chamá-lo para o grupo Mandar o link Mas outras pessoas Aí talvez Vocês que estão aí Capitaneando Aí o O grupo Do 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 coisa Do WhatsApp Tá lotado Aí tem que ser No grupo Do Telegram Não é No Telegram A gente ainda tem vaga Se for interessante Eu vou deixar o link Aqui é só clicar No link Para entrar Ah tá Perfeito Então Ok Tá bom Então Gente Tá Mais uma vez Foi um prazer Obrigado aí Pela participação E nos vemos Nas próximas Valeu Um abraço A todos Agradecemos você Mais uma vez Aí Tá bom Cris Falou Valeu Fechando